Alô amigos do YouTube, este trailer eu comprei em 1995, ele tinha exaustor, teto solar, caixa d'água 3 metros, 8 prateleiras de 3 metros por dentro, eixo de 1 metro e 90 de comprimento para lamas de inox, tinha estepe, muito equipado este trailer, fiquei com 11 anos com ele, media 3 metros, 1 e meio de largura, 2 de altura, viajei para Assis com ele, perto do Paraná, voltei, peguei a castelo com ele, tinha um opalão, muito legal este trailer, hoje eu não tenho mais, mas um dia pretendo fazer um igual novamente, aí fica aí a memória, fica a lembrança, vendi lanchas com ele, morei dentro um tempo, e eu tinha um barco de 2,80, caberia certinho dentro dele, que é 3 metros, para pegar um camping, hoje em dia se faz muito, com perua para viajar, com trailer, motorhome, me diverti muito com este trailer, é isso aí, dá um like no nosso canal, até mais um abraço.